Aos no mar, em meu coração, já não existe lugar para a solidão Enxando o meu ser, eu sinto o amor de Deus Sinto em você, teu presídio, ele me deu Um, as duas, uma aliança de amor Unidos nos, Senhor, andando sempre na luz Seguindo a Jesus Vivendo pela fé, ouvindo sempre o que Ele diz Homem, mulher Que nos prevestiu, o amor E nos deu o dom de amar Nós dois, nascemos pra nos amar Em meu coração, já não existe lugar para a solidão Enxando o meu ser, eu sinto o amor de Deus Sei que você é o presente que me deu Nós dois, uma aliança de amor Um, as duas, uma aliança de amor Que nos prevestiu, o amor de Deus 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 E este é um destino, um destino, um destino, um destino, um destino, um destino do que amar.